Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Amigos, vamos ficar bem esperançosos e acordados Porque o nosso Deus há de nos abençoar Quando nós reunimos em nome dele Nós trazemos a pessoa, a presença de Jesus E quando nós estamos na presença dele Diz a Bíblia que há plenitude de alegrias E por que? Para Deus enganar a gente? Não Porque a gente pode ser curado, libertado E essa alegria inunda a nossa alma Nós só temos que fazer uma coisa Para merecer as bênçãos de Deus Se é que podemos falar a palavra merecer É crer nele Porque quando nós cremos Nós vemos a glória de Deus Não é você não tem que fazer sacrifício Daqui e dali Você não tem que ficar orando Dia e noite desesperadamente Deixa Deus operar na sua vida Você sentiu aquela presença? Cria que o poder de Deus entra em ação E realiza a maravilha que você precisa E hoje certamente Deus vai nos visitar Deus vai nos abençoar E eu quero que você saia daqui Cheio da graça divina Há um milagre que eu quero que você assista agora Já é para poder esquentar a sua fé Que aconteceu em uma das reuniões A pessoa foi abençoada Roda esse VT por favor E a senhora? Meu desligamento dos tendões Desse braço aqui Eu não conseguia levantar o braço Assim Quanto tempo? É um ano e meio Sexta-feira agora eu ia marcar a cirurgia Levanta agora Ah que coisa bonita Já passei por 12 especialistas E esse que eu vou sexta-feira É um de número 13 Na ecografia Daí mostrou que eu estou com Desligamento dos tendões Um cisto entre os tendões No dedo Aqui E um coágulo de água aqui atrás E o meu braço Eu não podia mal pentear o cabelo Não podia nem estender roupa Porque eu não levantava mais do que isso aqui E agora para a glória de Deus Olha aqui Eu cri Eu cri Quando o reverendo Está segunda-feira no programa Que eu tenho A nossa TV em casa Ele disse que ele Faz um ano Dia 18 Fez um ano Que ele foi curado da hernia aqui Eu falei Pois eu vou Tomar posse dessa benção E vou até lá Fui na rodovia Na terça-feira Comprei passagem E hoje eu estou aqui Recebi minha benção Para a glória de Deus Que coisa linda Né pessoal Você viu Um testemunho Fez ela Abrir o coração Ouvir a palavra Veio de longe Recebeu a benção E voltou com a benção Para casa O que me impressiona É a rapidez Com que Deus faz O milagre O tendão estava rompido Ele curou De tal maneira Que não precisou Nem de um tempinho assim Para poder As coisas se acertarem Deus sabe fazer a coisa Na mesma hora A mulher já podia Levantar o braço Se fosse uma operação cirúrgica Bem sucedida Depois teria que fazer Muita fisioterapia Para ensinar Que o nervo Aqui O músculo Aqui A segurar o corpo A voltar a função Mas Deus é sábio Deus pode fazer O que que não pode Fazer por você Então preste atenção Porque Deus não faz Nada fora da palavra O Senhor Deus faz Tudo dentro Daquilo que Ele falou E quando você crê Aí você libera O poder de Deus E hoje é dia De liberar o poder Do Senhor Há um outro testemunho Que eu queria que você visse Roda para mim Este testemunho Por favor O que você supunha Coluna Aí o médico falou Que eu estava muito doente Que já não tinha mais cura Como é que você andava Com esse problema Eu não andava Estava travada Ficava sem poder andar Às vezes estava fazendo um jantar Minha esposa chegava Tinha que me carregar Ficava parada Mas quando andava Andava mal Eu andava segurando Nas coisas Mas conta que eu sou uma coisa Andava assim Assim Então anda normal Agora no nome de Jesus Aleluia Esse Deus é tremendo Ele não merece Uma salva de palmas Pessoal Olha Eu vibro Com as operações De Deus E eu quero vibrar também Deus operando em você Eu tenho uma palavra Para dar para você Está em Romanos Capítulo 4 E vai lhe ajudar Bastante Eu tenho certeza Que vai lhe esclarecer Muito E você será abençoado Meus amigos Em Romanos Capítulo 4 Romanos Capítulo 4 19 Está escrito Algumas Instruções de Deus Aqui No registro Está assim Falando de Abraão E não enfraqueceu Na fé Nem atentou Para o seu corpo Próprio corpo Já amortecido Pois era já De quase 100 anos Nem tão pouco Para o amortecimento Do vento de Sara Qualquer que seja A promessa Que Deus nos faz Nós só temos Uma coisa a fazer Não prestar atenção Nas coisas Que podem nos roubar A fé Ele não enfraqueceu Na fé Primeira coisa Deus falou Ele creu Veio a fé E aí vem as coisas naturais Ele não atentou Para o seu corpo Já amortecido Era quase 100 anos E a mulher Que era de Quase 90 Também o vento Já estava amortecido Ele creu E porque ele creu Deus pôde Operar o milagre Se você não Cooperar com Deus Se você Não enfraquecer Se você enfraquecer Na fé Deus não vai poder operar Mas será que Deus Realmente falou Aquilo comigo Mas por que duvidar Se você sentiu Pela palavra Que ele falou Você não está pensando Em nada disso Na hora que você Creu naquilo Que Deus falou Veio aquela fé No seu coração Aí não preste atenção Em nada E tampouco Deu o seu ouvido Para que uma pessoa Incrédala Uma pessoa Que não está Na mesma fé Venha colocar em você Alguma dúvida E desta maneira Você vem a perder A bênção de Deus Hoje é um dia Que Deus quer operar Mas é preciso Que você aprenda Com quem agiu Dessa maneira Abraão Não prestou atenção Não vou prestar atenção O diabo Deve ter tentado Muitas vezes Homem Para com isso Não tem jeito Ainda que você tenha jeito Sara Com quase 90 anos Como é que ela vai engravidar E depois Como é que ela vai ter força Para dar a luz E que criança vai nascer Vai nascer um debilode Isaac não foi debilode Foi um patriarca da fé Sara não teve problema nenhum Não só deu a luz Mas amamentou a criança E foi bênção completa Deus sabe fazer a bênção completa Deixe-me orar com você Pai Nós precisamos Colaborar contigo Para que a bênção completa Seja feita E Deus Há muita gente Orando comigo agora Tem gente Pai Que está Numa situação Difícil Olhando Para o lado Natural Eles não vão Conseguir Sair das dívidas Que estão Empilhadas Diante deles Dos problemas Que os cercam Mas Deus Se o Senhor Falou Vai acontecer E a minha fé Se liga A fé dessa pessoa E eu digo A toda força Do mal Sai desta vida Em nome de Jesus E você diz Amém A bênção é sua Meu irmão E com Deus Você vai vencer Olha Dois discípulos Estavam andando No caminho de Emmaus Eles iam falando A respeito de Jesus Mas não conheceram Quem é que chegou Para conversar com eles Como muitas vezes Nós não conhecemos A gente está Com Jesus do lado E não percebe A tensão É uma canção bonita Que eu queria que você Cantasse com o missionário Agora Que vai ser muito linda A letra vai aparecer aqui Isso vai ajudar você E canta É uma balada Muito bonita agora Vamos dar uma salva De palmas Para Jesus Dois discípulos Dois discípulos Do caminho De Emmaus Iam falando A respeito De Jesus Um viajante Ele se aproximou Não perceberam Que era o meigo Salvador Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Eles falavam A respeito A respeito De Jesus Farão profeta Que foi poderoso Em obras Diante de Deus E todo o povo Aleluia Este Jesus Ainda hoje Nos conduz Fica conosco Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Fica conosco Pelo seu imenso amor Como os discípulos Como os discípulos Te pediram No caminho De Emmaus Fica conosco Nosso amado E bom Jesus E bom Jesus Estão amado E bom Jesus 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 Partiu e deu Eles então O reconheceram Cheios de gosto Em ver o Filho De Deus No mesmo instante ele desapareceu Fica conosco nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram no caminho de Maús Fica conosco nosso amado e bom Jesus Fica conosco nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram no caminho de Maús Fica conosco nosso amado e bom Jesus Salva e palmas, amém Esse Jesus quer ficar com vocês, certamente ele ficará Eu estive em Brasília o ano passado e fiz uma reunião muito abençoada Vamos ver alguma coisa que aconteceu nessa reunião É para ajudar a sua fé Estamos pregando direta e indiretamente Em nome de Jesus, roda o VT por favor Brasília, a capital federal é cenário de mais um dia de maravilhas E manifestações da graça de Deus A caravana da fé chega à cidade para obedecer ao Senhor E levar as boas novas Essa é a boa notícia que nós viemos trazer para você aqui Você não será atingido em nome de Jesus O mal não vai poder tocar na tua família, amém Aquele que é de Deus, o maligno não toca Oh glória Os libertos por Cristo Jesus ouvem atentamente a palavra viva e eficaz A palavra do Senhor que o missionário traz a todos Afirmando que só existe um Deus E ensinando o que fazer para que ele haja na vida daquele que crê Você fixar os seus olhos, a sua atenção Entregar o seu coração a Deus e servir ao seu Deus E não ter ouvidos as palavras de outros deuses De outras religiões, dos sonhadores, dos profetas Dos pregadores, das irmãs Você vai ver que Deus opera na sua vida A fé traz de volta o que o diabo é roubou de você E se ele roubou saúde A saída é orar com fé E receber de volta aquilo que estava perdido Ele não manda fazer algo difícil A única coisa que ele manda é crer somente Crendo, todos oram por cura nos quadris, pernas, joelhos e pés E como não podia deixar de ser O Senhor realiza o milagre Quanto tempo você não fazia aí? Muito tempo, mais de um ano Mais de um ano? E como é que o Senhor fazia antes? Eu tentava, não conseguia Agora, quero ver A perna estava dura? Estava travada? Estava travada Como é que é o seu nome? Martins Martins, vai em nome de Jesus Deus te abençoe Agora, veja o caso da dona Maria Meira Ela chegou imobilizada Por um colete extremamente incômodo Mas ela não deixou de crer Olha só o que aconteceu Maria Meira, o que você não podia fazer? É porque eu não podia sentar de dentro Você abaixava e não conseguia? É, com colete não conseguia não A por causa do colete? É porque doía Doía? Doía E agora não doeu mais? Agora não senti dor, mas não Quem te deu esse colete, Maria? Foi o médico Doutor, há quanto tempo você está usando ele? Tem 30 dias hoje 30 dias? Antes doía tudo? Doía E agora? Como é que está? Agora não estou sentindo dor mais, não Está livre agora? Está livre agora? Está livre agora? Pode abaixar mais? Aí pessoal, palmas para Jesus Eu vinha no ônibus que vinha aqui para Brasília, né? Ele foi com o carro em ribo do quebra-mão Ele não parou, não Ele foi com tudo, né? No passado o bate foi muito alto Aí a gente caiu A hora que eu sento, a hora que levantava, doía Agora não Desde a hora que ele estava orando Que eu já estava perturbado para tirar esse colete Que ele viu Estou feliz, o Jesus me curou Jesus me curou É, ele te curou Curou também uma outra Maria Tem uma cãibra desse carro Há quanto tempo? Há, tem uns 5 anos E essa cãibra, o que ele impedia de fazer? Impedia de deitar, levantar Essa cãibra era constante? Só deitar ou sentar é constante E era dor? Dor, dor sem fim, até pelota Até pelota? Até pelota Como é que a senhora andava com essa cãibra? Mancando até hoje Até agora só mancava? Mancava Maria, mostra para mim primeiro Como é que você andava antes da oração É, caxingando Caxingando Agora você nunca xinga mais Graças a Deus Dá um passeio que agora é livre Dá um passeio Dá a volta da vitória, Maria Bem assim, ó Perna comprida mesmo Vai, vai pegar a bênção de Deus Outra volta, Maria Olha que coisa linda pessoal Vai Maria de Jesus Vai em nome de Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém Vamos aplaudir Jesus Missionário está meio ruim para cantar ali, não é pessoal? Mas para orar está bom E quem não pode cantar, ora E quem não pode orar, cante Vamos fazer as duas coisas Cada um faz uma parte Mas Deus quer operar na sua vida Por falar em operar Lá no livro de Deuteronômio No capítulo 11, versículo 16 Está escrito Deuteronômio 11, 16 Guardai-vos que o vosso coração não se engane Essa é coisa séria O coração costuma enganar-se E a gente fica em maus lençóis E vos desviei Então o diabo vai tentar Fazer com que o seu coração se engane E aí você vai se desviar E sirvais a outros deuses E vos inclineis perante eles Nem todo mundo vai sair da igreja Indo para a feitiçaria Tomara que ninguém fosse Para poder servir aos demônios Mas tem pessoa que dentro da igreja Às vezes falando de Jesus Está servindo ao demônio Como é isso, missionário? Jesus disse que se um homem Olhar para uma mulher Com intenção má Já adulterou E a pessoa às vezes não faz Mas fica numa fantasia tremenda Isso é obra do inimigo E nós temos que olhar Para a gente não ser enganado E aí começa a servir esse demônio Esse outro E não dá nada mais certo As operações de Deus param A coisa fica ruim Veja o versículo seguinte aqui E a ira do Senhor Se acenda contra vós Olha, quando a ira de Deus Se acender contra uma pessoa Algumas coisas ruins e sérias Vai acontecer com ela E feche ele os céus A oração dela A oração dela não consegue mais ir Está fechado A pessoa tenta, tenta Veja o prejuízo que dá A pessoa dá ouvido aos demônios Os céus ficam fechados E não haja água Revelação da palavra não vem E a terra não dê mais a sua novidade Aí o evangelho não produz mais nada E missionário, será que eu pequei? Não sei se tem que examinar Deus Porque eu não tenho mais inspiração Não oro, não acontece mais nada Eu não tenho visto mais Deus operar em mim Provavelmente Mas se você orar Deus mostra para você E ele continua dizendo aqui O seguinte E cedo pereçais Da boa terra que o Senhor vos dá A pessoa perde o interesse Na palavra de Deus O que que acontece Quando a pessoa perde o interesse? O apóstolo Paulo falou Que é impossível Uma pessoa que já tendo sido iluminada Que provou os poderes do mundo vindouro Tem umas qualificações ali E se desvia Ser renovado outra vez Claro que não está falando De todos os desviados Porque tem desviado Que não provou Da boa palavra de Deus ainda Os poderes do mundo vindouro Ainda não teve esse conhecimento com Deus Mas está falando de pessoas Que são mais maduras E que se deixam levar para o mal E se desviam E essas pessoas vão ter sérios problemas na vida Então a ira de Deus se acendeu Pararam de acontecer os milagres E a coisa fica ruim Agora versículo 26 Eis que hoje Eu ponho diante de vós A bênção e a maldição Deus cumpriu essa palavra Quando Jesus veio E acabou com o império das trevas Ele não tem mais poder Para tomar quem ele quer que seja Mas Deus também Deixou Não sei na sua sabedoria e justiça Que nós tomemos a decisão Você pode escolher a bênção E vai ter bênção Pode escolher a maldição E vai ter maldição Claro que ninguém Quer maldição Mas tem gente Que não quer maldição Mas está fazendo Aquilo que traz a maldição E aí fica toda a família Enrolada E ele continua dizendo aqui A bênção é quando ouvir Dos mandamentos Senhor vosso Deus Que hoje vos mando Porém a maldição Se não ouvir Dos mandamentos Senhor vosso Deus E vos desviar Do caminho Que hoje vos ordeno Para seguir De outros deuses Que não conhecestes Então Desviou do caminho Para seguir Essas orientações Essas tentações Virão maldições E continua falando aqui E será que Havendo-te o Senhor Teu Deus Introduzido na terra Que vais Para possuí-la Esse é o propósito De Deus Que lhe iluminou Para você possuir O evangelho A bênção dele Então pronunciarás A bênção Sobre o monte Gerizim E a maldição Sobre o monte Ebal Porventura Não estão eles Daquem do Jordão Junto ao caminho Do pôr do sol Na terra dos cananeus Que habitam na campina De fronte de Gilgal Junto aos cavalais De Moré Porque passareis Do Jordão Para entrar De possuir a terra Que vos dá O Senhor Vosso Deus E a possuareis E nela habitareis Esse dois monte Foi o seguinte Eles ficavam De fronte De um para o outro E Deus Mandou que Moisés Ordenasse E depois Josué fez isso Lá no capítulo 3 Josué Depois você vê Essa maldição Do versículo 30 Ali o Josué Tinha um vale Mais ou menos 500 metros Ao norte Estava Monte Ebal Ao sul O monte Gerizim O Moisés Pôs a arca Do Senhor E os filhos E os filhos de Moisés Ficaram do lado Da bênção E ele então Leu todas as bênçãos E o povo Disse amém Era o monte Da bênção E o monte De Ebal Ele Ficaram outros Filhos de Jacó Ele então Leu ali As maldições E o povo Também Disse amém Esse vale Esse vale Que tinha ali Era o vale Onde os Os José Foram colocados Siquem É um vale Importante Mas 500 metros Cumprido Ali Ficava um De fronte do outro Mas só que tem Uma particularidade Nesse monte Da maldição Moisés Por Deus Diz que eles Construíssem Um altar Do Senhor Não foi no monte Da bênção Isso significa Que mesmo que a pessoa Seja tomada Pela maldição Tem um escape Ela pode chegar De onde Deus Abriu o coração E Deus vai ajudar Essa pessoa Quem sabe Alguém está aqui Então o Senhor Não tem jeito Para mim Tem Lá no monte Da maldição Ele construiu Um altar E nesse altar Era o altar Para o escape Daqueles Que estivessem Embaixo da maldição Então se você Extrapolou Fez o que o Deus Ia fazer Volta Segundo o ritual Do arrependimento Peça a Deus Perdão Que Deus Lhe limpa De novo E lhe aceita Na família dele Isso não pode ser Feito de qualquer maneira Então já estou Na família de Deus Não Tem que passar Pelo ritual Do arrependimento E Deus Vai dar a bênção Completa Deixa eu fazer Uma oração Agora Pai Misericordioso Deus Clemente O Senhor Não quer o nosso Mal Ainda que Alguém Tenha ido Muito longe E tenha se desviado Dos teus caminhos O Senhor O Senhor O Senhor Há de estender As tuas mãos E abençoar Essas pessoas Eu oro Agora Pai Por todo Este povo Pelas pessoas Pelas pessoas Que precisam Necessitam Do teu perdão Da tua ajuda E da tua cura Que hoje Meu Deus Não haja Uma só Pessoa Que fique fora Da operação Do teu poder Pai Nesse mundo Em que vivemos Cheio de tentações Não só Coisas da carne Mas de gente Que não te serve Insiste que serve E ensina Aquilo que não serve Oh meu Deus Ajuda o teu povo Levanta o teu povo Porque Deus Uma grande obra Precisa ser feito Na vida dessa pessoa Agora E o Senhor Está fazendo Meu irmão Eu vou lhe abençoar Agora E como ministro Da palavra de Deus Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Que está Sendo operada Na sua vida Eu amarro Todas as obras De feitiçaria De bruxaria Os espíritos usados Toda essa tentação E eu digo agora Diabo Tira a mão Dessa pessoa Vá embora Eu quebro Todo o seu poder Sobre essa vida E a partir de agora Você está Derrotado Vencido E eu digo Solta essa pessoa Em nome de Jesus E você diz Amém Oh glória a Deus Agora eu posso orar Para quem está Com qualquer tipo De dor Você está sentindo Qualquer tipo De dor agora E precisa Que eu ore Para você Missionário Está doendo Qualquer parte do corpo Ou da alma A minha dor A minha dor é na alma Estou com muito triste Muito chateação Eu estou com muita tristeza Quem é que está Com problema de dor No corpo Ou na alma Levanta a mão Assim em nome de Jesus Muita gente Fica de pé Que eu oro por você agora Bem rápido Em nome de Jesus De Nazaré Agora meu irmãozinho Creia Acredite Curve a cabeça Feche os olhos Ligue-se em Deus Agora E eu entro Em tua presença Pai Eu venho agora Diante do Senhor Em o nome de Jesus Pedir por esse povo Que está com qualquer Tipo de dor Ou no corpo Ou na alma Aquela chateação A angústia A tristeza A pessoa Deus está agoniada Está Deus muito aborrecida Parece que nada Está funcionando Para ela Mas há de funcionar Pai Agora eu vou usar A autoridade Que o Senhor me deu E faço isso Agora em nome de Jesus Pois em nome de Jesus Eu paraliso Toda obra Do inimigo E digo a você Demônio Pega tudo Que é seu E vai embora A sua tristeza A sua angústia A sua depressão Toda obra Que você colocou Nessa vida Eu repreendo Agora Teu fora Solte essa pessoa O dor Vai embora O dor da alma A dor do corpo Saia Em nome de Jesus E você diz Amém Pai Agora que a presença Do teu espírito Traga alegria Para esse corpo Porque o mal Já partiu Obrigado Em nome de Jesus Amém Olha para mim Aqui agora Deixa Deus operar Me dá mais uns Dois minutos Aqui Não mais do que isso Missionário Eu estava com uma dor No corpo Na alma E a dor Foi embora Agora Jesus já operou Aqui Enquanto a pessoa Vai dar testemunho Deus vai operar Em você Quem é que Mal sumiu Levanta a mão Ih já tem várias pessoas Me dá meia dúzia de pessoa Cada obreiro Pega dois E não mais Você foi o que irmã? Meu pé esquerdo Parece que estava quebrado Saiu a dor agora? Glória a Deus Bandeira verde Está sentindo Muro de medo Dor de cabeça Saiu agora? Saiu Amém Você? Aqui? É Dor nas pernas Saiu agora Saiu agora Glória a Deus Seu nome é qual? Divina O que aconteceu com você? Enxaqueca Irmão Eu cheguei aqui Que eu não conseguia Nem enxergar Com o olho direito Saiu tudo agora Graças a Deus Bandeira verde O que foi? Dor na alma Foi embora Foi embora Graças a Deus O amigo lá Estava muito triste ontem Passou Passou agora E a bandeira branca? Dor de cabeça Pastor Até alguns dias já Amém Você irmã? Dor nas pernas E dor no braço Não aguentava Nem levantar o braço Agora graças a Deus É Aquela irmã Quem que foi? Na perna Mencionada O que que era? Era câmbia na perna Foi embora Você mocinha Tristeza Tristeza foi embora Um amigo lá atrás Tristeza Foi embora Eram seis Já foram nove Tá pessoal Você foi o que irmã? Aperto no coração Assim Aquela angústia Foi embora Foi embora Graças a Deus A irmã de trás Dor de cabeça Que eu tomei sol Hoje estava doendo muito A minha cabeça Sumiu agora Os outros não vão dar testemunho Mas se você foi curado Levanta a mão direita Se não foi Não levanta Foi levanta Obrigado Jesus Pode sentar em nome do Senhor Vamos agora A novela da vida real Por favor Durante um exercício na academia Maria Raimunda tem uma surpresa desagradável Quando eu cheguei na academia Já estava começando as aulas Aí a professora falou De tal maneira que nós vamos fazer Foi quando eu estirei essa perna E estirei uma pra frente e outra pra trás Daí foi quando ela deu aquele trampo Aquele estalo E daí eu não saí do lugar Só saí do lugar acompanhada com as colegas E eu tive que vir pra casa Ligar pra ele que estava trabalhando Pra que me levasse até o hospital Nesse momento bate o desespero A gente que é um táxi não encontra Mas graças a Deus tudo foi encaminhado Aí me levou até o hospital Eu tomei vários medicamentos no soro Mesmo assim aquela dor não passava Ele falou que tinha dado algum problema no menisco Parece que tinha soltado tudo Aí começou a inchar Ela foi imobilizada a perna Não conseguia andar normal E as atividades dela foram todas paralisadas A perna pesava demais, sabe? Além da perna Maria também sofre com outro problema Um problema que deu nas mãos Que eu não fechava a mão E nem abri Ela tinha dois dedos que não fechavam mais Conhecedora da palavra Maria comparece a reunião realizada pelo missionário R.R. Soares em Osasco No dia 5 de dezembro de 2014 Eu fiquei sabendo que ele ia estar aí Eu digo eu vou Eu vou porque eu vou buscar a minha bênção Sempre que o missionário R.R. Soares vem Nós temos um respaldo muito grande As pessoas curadas Esse também era o nosso objetivo De receber alguma coisa de Deus Naquela reunião O culto foi maravilhoso E as orações foram fortes Daí quando eu senti Um queimou na minha perna Ele queimou na perna e na mão Daí quando ele falou Quem estiver se sentindo bem Que foi curado Vem até aqui à frente Falei eu vou em nome de Jesus Aí eu fui Ninguém viu nem quando ela saiu da poltrona E foi lá onde ela estava o missionário O que Deus fez Maria Raimundo? Eu estava com a mão que não abria Você não abria e fechava? Não Quanto tempo? Olha tem uns cinco meses Cinco meses Agora está normal Palmas para Jesus Estou de joelheira Ela está até de joelheira Aqui Você não conseguia? Estou aqui sem andar direito Como é que você vem andando? Puxando da perna Puxando Assim? Anda normal agora Maria Raimunda Vai em nome de Jesus Pronto Quando eu desci Já desci Eu andando normal Andando normal mesmo Como estou andando hoje E a gente percebe Que a cada dia Deus está trabalhando mais Na vida dela E o trabalhar de Deus Não para Patrocinadores da obra O casal agradece Por contribuir Com esse importante chamado Nós éramos bem sucedidos Com o patrocínio Como o R.R. Soros fala É necessário Que através do nosso trabalho Que outras pessoas Sejam beneficiadas O patrocínio É muito forte Diante de Deus Porque quando a pessoa Está patrocinando uma pessoa Além de ela ser beneficiada Ela está fazendo também A obra de Deus A cura aí é completa Foi uma coisa assim De Deus mesmo Sabe? Um chamado de Deus Tudo que eu quero Eu acho que Eu tenho de volta Sabe? Coisa bonita, né pessoal? E aqui na frente Está a Maria Raimunda Aqui E já faz alguns meses Que nós estivemos ali Deus abençoou E nesse tempo todo Você não tinha tido Esse problema Quando foi na academia Ou já tinha antes? Não O joelho foi na academia Agora da mão Já tinha uns nove meses Que eu até para dormir Tinha dificuldade Porque as mãos eram durmentes E não abria a mão E naquele dia Quando o senhor fez a oração E que eu fui assim Chamado mesmo de Deus Aí quando eu percebia Deu aquela quintura No joelho E a mão Aí eu comecei A fazer isso Apertar a mão Abrir, né Tentava bater o pé no chão De lá para cá está bem Estou bem Graças a Deus Aí eu ouvia Uma vozinha no meu ouvido Falava assim Não vai lá na frente Não vai lá na frente Que coisa O bicho queria que você Perdiu essa bênção Não, eu vou Saí Que não avisei Para o meu irmão Nem para o João Sair direto lá para frente Sabe E daí eu fui abençoado E estou sendo abençoado Até hoje Graças a Deus Amém Deixa eu falar agora Com o João João, você frequenta Que igreja nossa? Então, missionário Eu em primeiro lugar Quero agradecer Ao Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Por ter essa oportunidade Aqui, né De apresentar Essa cura Da Maria Raimunda Para Que foi bem sucedida Ela Hoje É uma mulher Feliz Antes Ela Não podia se movimentar Dentro de casa Tudo era difícil Mas agora Em nome de Jesus Ela está curada Amém E vocês estão frequentando Que igreja? Nós estamos frequentando A igreja internacional Da graça de Deus Ali na avenida Dos autonomistas Ah, o pastor Daniel Está aqui Tudo bem, pastor Daniel? Tudo bem, missionário Lá é autonomista 2393, né? 2393 Antigo Sinistorio Isso E que dias Que o senhor tem Boas reuniões lá? Missionário Segundas, quartas e sextas 9, 14, 19 e 30 Domingo Oito da manhã 10, 15 e 19 E Deus tem operado lá? Missionário As pessoas têm encontrado Os tempos de Jesus Cristo Que coisa bonita E para acrescentar Maria Raimunda O que você diria Uma pessoa Que está igual você estava? Que a pessoa Tenha muita fé em Deus E vá atrás da conquista Vá à luta Porque Deus não falha Porque o nosso Deus Nunca falhou E nem falhará Amém E domingo Que boa reunião Tem lá da pastor Daniel? Oito da manhã E 18 horas Missionário Cheio do poder Da unção de Deus Então vamos aplaudir A Jesus Glória a Deus Irmãos A Maria Raimunda Falou E o João também falou O problema É o patrocinador Se Deus não chama Não vem Como é que eu posso Exigir Insinuar Fazer um Um mecanismo aqui Para você que não é chamado Vir Eu estaria tomando O que é seu Porque a Bíblia diz Que Deus dá semente Ao que semeia Mas ele tem que falar Que você vai ser um semeador Se você sentiu No coração Então não vai ser custo nenhum Para você Porque ele vai dar semente Se não der É ele e você aí Você leva ele para a justiça Então Claro que ele vai dar semente É claro que você tem condição Mas se você não sente Não vem Isso aqui é uma missão Muito linda Muito santa Que nós estamos atingindo Milhões de pessoas Pelo mundo Missionário Nem preciso explicar Aqui Noventa e tantos por cento Que já é patrocinador Você pega o papel Preste os seus dados Destaca Eu só preciso isso aqui Para o último dia do mês Lhe apresentar Diante de Deus E o que tiver na sua mão Depois você vai Semana que vem Na outra no banco E deposita Aquilo que você sente O dia e tal Agora Se Deus está lhe dizendo Escreva a sua empresa Que talvez nem exista Ou alguma outra pessoa Você põe seu nome Tracinho E explica o que É isso que eu preciso Em nome do Senhor Jesus Enquanto eles vão escrevendo Você de casa Ligue para nós Para se inscrever também Ligando para o Rio de Janeiro Ou para São Paulo O telefone do escritório do Rio É 2141-3510 2141-3510-021 Em São Paulo É 0 prestadora 11 É 33525870 33-525870 E também pode se inscrever No site www.ongrace.com Ou no Facebook Quem já acessa Põe Missionário Soares Quem nunca acessou www.fb.com Barra Missionário R.R. Soares Esse dia nós estamos precisando Do seu apoio Início de ano Muita despesa Muitos desafios E Deus vai nos dar a vitória Como é que eu faço? Anota a nossa conta Vai um banco e deposito Sei que é patrocinador Mas perdeu o boleto Ou está com o dízimo atrasado Associado atrasado Fez um voto Um cumpriu Pode fazer um voto Banco Brades Você chega direto ao caixa E diga Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 Na conta 29315-612 Isso é Bradesco Banco do Brasil Mudam-se os números A agência 0101-5 0101-5 E a conta é 62120-X 62120-X E vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Como alcançar a cura completa na alma? A cura de qualquer parte Alma, corpo e espírito Vem pela palavra Que lhe dá fé E você então Crê Determina E fica buscando a Deus Às vezes é preciso ser perseverante Mas que Deus não fale Isso é certo Segunda pergunta Missionário É pecado um casal cristão Evitar filhos? Olha amigo Cada um é dono de si Mas a Bíblia diz que os filhos São herança do Senhor E o Salmo diz Que bendito aquele Que ence a sua aljava deles A aljava é aquela sacola Que o flecheiro traz nas costas E não sei se é por acaso Se é consistência É mandamento Normalmente ela tem cinco flechas Então você vê direitinho O que você está fazendo aí E vamos agora Falar com a Dona Eliana Dona Eliana Como é que anda o nosso shopping? Já estamos aproximando O final do ano? O shopping do povo é uma benção Tem recebido a visita De tantos amigos Que vêm adquirir Esses produtos maravilhosos Que nós temos indicado Missionário Como esse filme Que é o filme do mês de dezembro Adrenalina É um filme que traz Uma lição de vida Que a pessoa precisa ter fé Para ter vitória Não adrenalina Mas fé E vai adquirir vitória Em nome de Jesus Depois do culto Depois do culto Você procura Da Eliana Fica a loja aqui logo À esquerda E Madureira É do lado da igreja Lá do Tem Tudo Em Campos De entrada da igreja Qualquer lugar Você acessa Pelo 0 Prestadora 21 21 41 51 00 21 41 51 00 Ou no site S de shopping Spovo.com.br www.spovo.com.br E vamos abrir o coração Por favor Missionário Demônios Me perturbam Em minha casa Eles dão murros Nos móveis Me atrapalham Na hora de comer Dormir E levantar Estou em depressão Com síndrome Do pânico Ansiedade E outros males Autoridades Espirituais Estiveram aqui Os expulsaram Mas eles não obedecem Uma obreira Ficou um mês E depois foi embora Com medo do que viu E ouviu Pois foi ameaçada Uma pastora disse Que a legião Foi embora E o que ficou É o maioral Missionário Dizem que foi feita Uma obra De bruxaria Para tomarem Minha casa E meu carro Fiz um jejum De 24 horas E todos os dias Faço jejum De duas horas Não sei mais o que fazer Já pensei em suicídio Há quatro anos Perdi um irmão Dessa forma Não quero ir para o inferno Preciso de sua ajuda A senhora tem que procurar Um homem de Deus Que realmente tenha Autoridade Sabedoria Porque esse negócio De demônio fraco Forte Chefe Tudo ele se dobra Diante do nome De Jesus Isso não tem Esse negócio Jesus disse em Lucas 10 19 Eis que eu vos dou Poder sobre todo Poder do inimigo Por mais poder Que ele tem O servo de Deus Tem poder Para expulsar Claro O servo de Deus Tem consagração E também Com experiência Como é que se usa O poder de Deus Os discípulos de Jesus Fracassaram Expulsar o demônio Do garoto Admarcos Capítulo 9 E Jesus disse Olha a geração Incrédula e perversa Até quando vos sofrerei Trazei Para aquilo sair Ele teve que fazer O homem lembrar Se uma coisa Que ele tinha feito Que dá para entender Que ele recusou Crer numa missão Que Deus deu a ele E o demônio Estava destruindo o garoto Aí Jesus expulsou O demônio Era um caso sério O garoto ficou como morto Jesus levantou o morto O garoto E entregou os pais E ele estava vivo Então não tem esse negócio Agora tem que levar a Cristo Eu já tive um caso No Rio Seríssimo Trinta anos atrás Que a pessoa manifestava Na igreja Quebrava os bancos Da igreja Que ela frequentava E voltou para a feitiçaria Voltou para cá Voltou para cá E ela tinha uma bronca De mim Até um dia Que ela ouviu Eu falar narrático Eu ia fazer a campanha Da devolução E ela disse com a filha Eu vou lá Mas mãe Só não gosta Daquele missionário Não, mas eu senti Que é com ele E lá eu expliquei Que você não tem que devolver Para a pessoa que fez Você tem que devolver Para o inferno Tomar decisão com Cristo Foi o demônio mais fraco Que eu já expulsei até hoje Na hora de expulsar O demônio Sai Saiu E a mulher ficou Completamente liberta Está faltando sabedoria aí Mas Nem pense em ser suicídio Nada disso Procura Que Deus Vai lhe dar essa vitória Em nome de Jesus Não podendo um dia Faz uma viagem Para São Paulo Fala com o pastor Jaime E ele é autoridade Para fazer isso Em nome de Cristo Mas não precisa vir Pastor da cidade Pode e deve fazer Esse nome de Cristo Agora por falar Em tudo isso Vamos ver a nossa TV agora Solta o momento Nossa TV Eu gosto muito do R.E. Soares De ver a Igreja da Graça Então aí eu conversei com o meu filho E nós resolvemos colocar A nossa TV E é gratificante E é edificante Edifica a minha vida Porque a gente vive 24 horas Na presença do Senhor Eu gosto muito de falar de Deus E tem o meu comércio Na verdade Eu sempre Estou evangelizando E falando de Deus Então a nossa TV Eu aprendo E passo Para as outras pessoas Falo do Senhor De Deus Porque chega pessoas Ali no meu comércio Que às vezes Estão tão triste Tão agoniado Tão angustiado Aí a gente passa Uma palavra para eles Aí a gente brinca Sorri Fala de Deus E com alegria Porque Deus é vida É alegria É tudo Deus é tudo Não tem outro E a nossa TV É bom por isso Que é 24 horas Ligado no Senhor Nossa TV Hoje é uma necessidade Que Deus nos deu Para dar para o povo Para suprir a necessidade Do povo É a necessidade De ter em casa Ela tem mais de 50 canais Os melhores do mundo Mas deixa eu falar Dos 10 evangélicos Isso aqui vai mudar Sua vida Completamente E missionário Mas eu não tenho dinheiro Para pagar a mensalidade Meu irmãozinho Minha irmãzinha Se você tomar um refrigerante Todo dia de latinha Você gasta mais do que o dobro No fim do mês Isso é até uma brincadeira Que nós estamos cobrando aqui Que é para todo mundo Ter a nossa TV Prensa o seu dado Seu telefone Melhor hora de ligar Destaque Devolva Só isso É o bastante E aí Nós vamos Em nome do Senhor Jesus Fazer Aquilo que nós Gostaríamos de fazer Está lá na sua casa Porque a partir de então Você vai ter a palavra de Deus 24 horas Com vários canais evangélicos Como é que eu faço Missionário Aqui você preenche E telefona para nós Quem está em casa No Rio O telefone é 3265500 3265500 E em São Paulo É 0 prestador 21 São Paulo é prestador a 11 É 2126-5888 2126-5888 E o nosso site é NossaTV.tv.br NossaTV.tv.br Deixa eu orar para quem está em casa Que o programa acaba preso agora Pai O programa vai terminar Em vários canais de televisão Mas quem está assistindo por eles Eu abençoo agora Eu uno a minha fé Com a fé dessa pessoa E assumo a autoridade Se eu me deu sobre o mal Eu digo mal Sai dessa pessoa Em nome de Jesus O melhor do louvor Do estilo pentecostal Com muita adoração E exaltação a Deus Minha benção O primeiro álbum Da cantora Dina Santos Pela Graça Music Todo homem está em uma corrida E o final dessa corrida Tem um prêmio Para alguns Dinheiro, fama, glória Mas essas coisas Não duram para sempre Infelizmente É provável que você Nunca mais volte a andar Tem uma corrida Em três semanas Eu quero fazer isso Eu vou fazer isso Tem certeza absoluta? Tenho Eu corro para vencer Esse é o meu propósito Efes da Cinta É a peça 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 De la frente